Música Fazendo arte aqui em Curitiba E temos também a música do Equador, é isso Alex? Nós somos do Equador e fazemos música nativa de nós Música indígena, que são músicas ancestrais de incas antigos Agora nós estamos vivendo, né? Vivendo essa cultura Vivendo essa cultura, demonstrando em outros países Por exemplo, Argentina, Europa, Ásia Viajaram o mundo Mas nós vivemos só viajando E apresentamos nossas músicas, que são meditações, músicas animadas Mas só instrumentais E quanto tempo vocês estão aqui em Curitiba? Aqui nós estamos como dois meses E depois daqui para onde vocês pretendem? Aqui vamos a... acho que vamos a São Paulo São Paulo Depois acho que vamos também a Venezuela e assim Tudo a América Sucesso para vocês, que Deus abençoe vocês E que vocês possam manter vivas as tradições dos índios Obrigado, obrigado, graças Mais que tudo, nós temos o orgulho de representar Nuestra cultura aos demais Para que conheçam como temos nós em nosso país Em nossa cultura É muito linda E nós ficamos felizes de saber que a cultura, a arte, a educação Ainda estão vivas por pessoas que acreditam nela E nós estamos aqui em Curitiba fazendo arte E mostrando essa cultura para vocês E nós estamos aqui em Curitiba E nós estamos aqui em Curitiba E nós estamos aqui em Curitiba E nós vamos viktigt E aí E aí E aí